Eu sei o que vocês pensam sobre diversidade funcional, mas eu vejo com cuidado, com muito cuidado a questão da diversidade funcional. Eu acho que funcional diversidade não é tão forte, é tão forte, é tão forte, como você disse, mas hoje nós vemos muitas pessoas trabalhando com funcional diversidade. E como forte é funcional diversidade para conservação biológica? Você acha que é possível para conservação biológica? Você quer uma resposta? Sim, eu gostaria de dizer. Eu acho que é o último fad, e não é muito bem obvio ainda, só como importante é. Parto do problema é que há funções e funções. E as pessoas que escrevem sobre funcional diversidade, decidem que funções eles vão usar para categorizar funcional types, e dizem que quantas funções, ou o que funcional diversidade realmente é. E isso é muito claro, desde o que eu fiz, que é muito bem comum, que pesante funções, ou o que 8, ou o que 16, a certain partitions of species into functional types certain functional types are very crucial like nitrogen fixers for example in some of the system but at a scale that's really relevant to the conservation issues we're talking about I would say there are no really important data and the jury is still out on whether this explosion of literature now on functional diversity rather than on species diversity it will help us to understand conservation better and figure out what to do to conserve climate diversity and it says so I present the quest on this the TRT gets to the Avignon that depending on which species species are we have species 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 and if there are species 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 there are only species 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 but the mission of the thing is that you can't not be able to end up with species in consequence if you have probability that it will be a problem for each other it will be a problem for each other it will be a problem for each other and even with all these questions and the question that you have to be seen you have to be seen I think that all of these species we have to know the names we have to know the name of the material that was where the species was written so it's very dangerous to revolve anything because we think we have to be aware we have to know the ignorance and we know the ignorance and it's good that we use it to our favor so we know very little so everything has to be done we can't say that we are ignorant and conscientious for the decision so if you are recording this you don't divulge because otherwise it will be used against us so 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 we can't say that we know but when you are talking with the decision talk with firmness because they will have many numbers to use contra the conservation we also have to have to have a lot of our favor it is second question Professor Philip Desenvolvimento sustentável é indefinido vago ou incompatível com o sistema econômico atual vigente Serviços ecossistêmicos seriam mais bem definidos e compatíveis com esse sistema? Bom, Maria pergunta mas no caso de desenvolvimento sustentável o problema é que é mesmo vago foi feito sim para ser aceito por todo mundo então todo mundo está a favor de desenvolvimento sustentável até empresas e etc mas predetórias então a favor disso então tem países por exemplo que acham que receber lixo tóxico do mundo inteiro e esse movimento sustentável é uma coisa que dá para escapulada de qualquer forma e também cabe a que o condição bruto pela relação que levou isso a ser popular que dá parte a qualquer exploração de recurso não renovável o mesmo de destruir um recurso renovável tipo floresta etc poderia ser sustentável desde que que nossas gerações futuras fossem capazes de presumir que vão ser mais ricos e mais competentes e tudo mais para resolver os problemas também então se tem muitas contradições destes basta uma literatura testinada mas a ideia de que se precisa ficar olhando com o que desenvolvimento o que se vai realmente melhorar bem-estar e quem é bem-estar de quem melhorar e que a coisa seja durável estes são preocupações válidas não esquecer isso não se não tiver consciência dos problemas da maneira que está sendo usado o conceito pode dar problema também agora no caso de serviços sistêmicos depende muito de quais os serviços e e como que são assim usados porque dá para ter usos vários que acabam sendo conflitos e se encontram os interesses da população do Brasil existem muitos questionamentos que foram levantados pelo Dr. Rodolfo sobre uma parte biodiversidade mais pequena parte climática mas é uma situação onde tem muitos problemas e a reação de cada pessoa é diferente uma pessoa vendo o mesmo quadro de problemas como se vê as minhas publicações no site vai haver um monte de trabalho sobre ed sobre esses problemas de carbon etc e realmente tem muitos escândalos que tem que consertar tem também sobre biodiversidade como serviço ambiental mas a questão se você vê esses problemas e a reação de jogar fora e não não ter nenhum pagamento do serviço ou ser uma coisa que se deve consertar e aproveitar então tem muitas reações sobre isso e eu não não estar no meio do peixe que tem ele sim concentrar os problemas e usar isso porque em termos da Amazônia é coisa que realmente é muito maior do que a destruição dos ecossistemas lá que é a base de praticamente toda a economia na Amazônia ok muito obrigada muito obrigada o professor Daniel sim eu volto aqui qualquer ecossistema com ação antrópica seria um novo ecossistema Pantanal 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 Amazônia tem ação antrópica como seu componente como seu componente todos são novos ecossistemas novos ecossistemas da situação razão dica dez ela ela Eu tento de fazer claro em meu talk que um dos principais problemas, possivelmente o maior problema, o conceito de novela ecosistema é que é undefined. Nós sabemos que todos os ecosistemas change constantly. Eles changem em composição, as Dr. McGurn just described em great detail, even without anthropogenic inputs. And so, in some sense, we can term any ecosistema novel ecosistema. So, with respect to systems in which there is a striking increase in entropy, I guess all of them could be viewed as novel, or none of them could be viewed as novel, that there are no quantitativo thresholds for saying what's a novel ecosistema and what isn't. So, I believe the entire concept suffers very badly from the lack of the definition of what's a novel ecosistema. and the next frontier of ecological knowledge would be understanding divential communities and the time, along the time and interactions. what aspects of community community purity need more focus, or should focus. What do you think? What is missing? What aspect of community ecology needs more? Yes. What aspect of community ecology do you think will be more important in the next future as a set in relation to What aspect of community ecology would be more important in the next future of community ecology would be the tapered scale of the next and tapered scale and interactions. And so, what aspect of community ecology would be more important with people in relation to short-term? what aspect of community ecology is more important in the next future would be more important for the future for the future for us understanding yes, yes it's quite a different question to answer I think community ecology is a very interesting field but when I was here before Mike Bigel was here and he was talking about the evolution of his book which he quoted with Parker and Hansand and how the themes of the ecology have waxed and waved over time and that's quite a potent reminder of the fact how our interests change and similar to just mention how at the moment functioning ecology is very important so that's obviously a major theme at the moment as I said before I think what we don't know is that there are huge slays of community ecology that we don't know and we really don't know very well about species to interact with them in many cases so fantastic ecology textbooks will often tell us that there are very simple two-way interactions between species predator prey and so on but if you start pulling communities apart and looking at how species interact those interactions are often very subtle they're very rare examples of very direct love and all terror kind of prey-type interactions but they tend to be lots of I'm not sure of a few special-type interactions which can be quite hard to think about in any statistical analysis so I think that a better understanding of these interactions will be very important and that will require I guess a multitude of approaches sort of measuring the system would be one thing the extent to which one thing I've done a lot is in communities you find that subspecies are co-species which are very persistent in the community and that we have small fraction very rare species and there's a whole number of very large a large number of very rare species in those communities how the interaction between those play out and this shift is going to change it I think those will be very important questions for the future as well I don't think I'll answer the question I don't think well but I think there's lots lots out there for people to follow that is a good question possibly a person asking it realizes that several prominent ecologists have said that community ecology is no longer a risk study both John Lawton and Bob was widely cited paper saying it shows what it's going to show us and there's not much new to become and they argue in particular we should instead be studying macroeconomic patterns or population ecology and also that the communities we look at are simply subsets of a larger regional species pool and this generates much of the temporal change that you just heard about and we can't really learn much about the causes of it by just studying the communities themselves really regional phenomenon I disagree with that and I think that where community ecology needs to be developed a large part of it does involve the very points that were just made that we don't know a huge amount about the interactions among species and I'd say even more that we don't know how many species do really so the function is part of the history of community ecology from its inception really has been trying to figure out which species do or do not fit together in communities and how many there are and it's taken many different there have been different paths about how we approach it from limiting similarity to taxonomic diversity etc. etc. but those have been a thousand questions and there's not nearly as much research on what species do and especially what they do with respect to one another and I think that history really only can study at the community level not at the regional level and it's not susceptible of an answer just by studying macroecology and now I have some questions for Professor Daniel and you're also Professor Philip they are about representation services ok transferido pelo serviço ecossistêmico tem alcançado um valor muito importante do PIB se os serviços ecossistêmicos atualmente tem problemas como se pode proteger as economias emergentes da América Latina e modificar as políticas de transferência de serviços essa é uma questão foi feita pelo PIB agora está em nome eu não sei a outra eu costumava pensar como cientista como cientistas como um grupo que defendiam a natureza por sua importância mas agora com pesquisadores colocando alternativas mesmo conservacionistas como evitar estratégias para proteger muitas espécies se elas se elas fornecem o mesmo ecossistêmico como nós podemos lidar no caso de serviços ambientais não identificados ou muitas relações entre índios específicos muito específicos as interações podem ser perdidas e os serviços ecossistêmicos podem ser subestimados então nós temos dois comentários um comentário sobre essa questão dos serviços das funções muito específicas e da preocupação mais com o serviço ecossistêmico do que com a questão de conservação per se e a outra questão é sobre o valor que os serviços ecossistêmicos estão ganhando na economia de alguns países que tem sido relativamente um valor importante na economia de alguns países ecossistêmicos o dinheiro transferido tem outros serviços ecossistêmicos então como que se pode proteger as economias emergentes então em um caso eles estão questionando a questão da proteção das espécies no outro caso estão questionando a proteção das economias emergentes da América Latina com a da proteção de alguns nacionais eu acho que tem dois partos da questão tem dois aspectos eu vou adressar o primeiro é se a gdp é realmente um bom de mese de human de de extensão de 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 que é um certo nível de GDP, que é negativamente correlado com outros indícios de humanidade. E então, a relação, ou a relação, a relação de GDP que ocorre com o microsystem de serviços é um pouco, em minha opinião, com o que é que nós deveríamos melhorar em primeiro lugar com respeito a humanidade. E a seconda aspecto de que é que há também uma literatura sobre o que é que se trata de atingir sobre o microsystem de serviços. E é um natural por treinamento, é um particular sector, é um particular indústri, e se engano, a atingir a população enorme toargura pelo menos, com respeito a segunda pergunta, eu acho que é o que meu talk foi sobre, eu acho que ecosystem services e attempting a proteger e, em alguns casos, a proteger particular e, em alguns casos, ajuda a proteger de biodiversidade, que é um tipo de conservação, e outras vezes não, e o foco é muito importante, em alguns casos, as eu entendo a questão, parto é que os serviços e outros serviços não foram favores e não foram reconhecidos, e isso certamente é verdade, os serviços e acrosystems que foram pagados são uma parte muito limitada do serviço que os serviços e acrosystems podem proporcionar. Bom, né, esse também é uma pergunta muito grande. Sobre a questão de países, os serviços e acrosystems, isso depende quando tem que dizer com os serviços e acrosystems, né, que é dividido em os serviços e acrosystems, quer dizer, o resto produzindo madeira, madeira, pedra, testa e tudo mais, versus os outros serviços e acrosystems de manter o clima, de manter os condições de biodiversidade, a utilização e tudo mais, são coisas diferentes. Eu acho que fica mais claro discutir isso de forma separada, que realmente a parte econômica é muito diferente. E eu acho que não existe país nenhum que tenha uma parte do PIB significante que vende aqueles serviços e acrosystems de clima e universidade, etc., de transferência de dinheiro, por exemplo, pagamento para evitar isso num gasto de estudo, etc., é uma coisa mínima hoje. Agora, tem países que vendem recursos naturais, SC. Então, no caso desse venda de recursos naturais, você tem vários problemas por causa da lógica econômica, que, do ponto de vista do pessoal que está explorando, faz mais sentido destruir muitos recursos potencialmente renovados, inclusive a floresta na zona, para produzir madeira, porque o crescimento das árvores, por exemplo, na floresta, é uma coisa determinada pela biologia. Você pode fazer pouso simples, não tem nada mínimo, não tem nada a ver com bolsa de valor, altíssimo. Outras, quase contas, dinheiro que você pode ganhar em outros tipos de investimentos na economia. E uma árvore cresce no máximo uns 3% por ano. Então, se está concorrendo com outros investimentos que ganham 10% por ano, por exemplo, um valor muito usado em cálculos econômicos, jamais vai concorrer. Então, do ponto de vista de quem controla aquele recurso, faz mais sentido cortar tudo o mais rápido possível, e venderam madeira e investir no dinheiro em outro lugar. Mesmo que seja outro plano na nature forestal ou por questões de outro lugar. Então, essa lógica é muito importante, e não é reconhecível. Tem tal discurso da nature forestal na zona aqui, que não combina com realidade. Eu tenho explicado isso um pouco na fala hoje. Mas, as pessoas vão cometer qualquer coisa. Se quer um negro com um ciclo de 30 anos, vão fazer 30 anos. Se quer ter só o X, metros cúbicos por ano, eles vão cometer isso. Quem disser que comente, vão concordar desde o encarque da permissão para entrar e cortar esse mercado. Então, esse é o problema que tem que enfrentar. E não é realmente um questionamento do valor de serviços ecossistêmicos no sentido de manter-prima, esses outros serviços que ninguém está pagando. para entrar. Eu vou adicionar que o problema realmente arises do fato de que o Millennial Ecosystem Assessment redefine natural resources as provisioning services. eles became ecossistêmicos, e ecossistêmicos, e ecossistêmicos são bom, mas eles não têm que lidar com quem recebe o serviço. E, você sabe, é o serviço que é uma comunidade, 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 etc. Mas é um ecossistêmico, porque é algo que você pode comprar e comprar. E isso traz para o Millennial Ecosystem Assessment. Ok. A próxima pergunta para o professor Filipe Zipeloffer. Considerando todos os impactos ambientais conhecidos, seria possível construir um caminho para uma solução com o atual paradigma, ou serão necessárias novas ferramentas e um novo paradigma? Onde começamos a errar? Como entender o homem, o ser humano, neste contexto? Bom, respondendo isso, é óbvio que precisam de novos paradigmas, não é? É óbvio, mas é muito importante não ficar paralisado, assim, atualmente, esperando esse paradigma maravilhoso. Eu lembro muito bem dos debates nos anos 70, não é? Que milhões disso, que o PC, etc. Se falava que precisava parar os argumentos na Amazônia. Foi o que ele conseguiu falar. Inmediatamente teria toda uma... Não pode ter dizendo, não, mas é um sinal de capitalismo, nós temos que ter revolução, ter socialismo no mundo, etc. E a reação foi de não fazer nada sobre desmatamento, que foi um problema imediato, esperando esse outro paradigma futuro. É muito... No caso caso, fica aqui. Se você pensa que precisa de uma outra maneira de calcular o PIB, de ter todos os valores baseados no lógico necológico, etc. É uma coisa importante, mas não deve ser paralisado no presente. Porque assim, você vai perder o floresta, vai perder os rios, e todas as coisas que estamos indo embora hoje. Então, você tem que ter as duas coisas trabalhadas. A partir do longo prazo, nós também não perder o foco, com o seu objeto da minha vida. Eu acho que, ultimamente, nós precisamos de um novo paradigme para o nosso entanto para resolver esse problema. E eu acho que o parágrafo que nós operamos é o GROWTH, que é o GROWTH de tudo e que a humanidade pode ser apenas associado com GROWTH, que, por exemplo, GROWTH e GDP. E isso é claro que em certos aspectos, o GROWTH de tudo pode ser mais carregado que outros. E então, nós podemos lessenar o impacto de tudo em diferentes maneiras, mas, ultimamente, as longas o parágrafo é que nós precisamos de GROWTH em order to improve the well-being. Eu acho que, ultimamente, nós somos doomed to a conservation disaster. Eu vou dar uma pausa para o professor Filipe e vou pegar o Elin agora. Elin, como identificar as extinções naturais e quais seriam os impactos da introdução de espécies já extintas localmente, pensando em grupos funcionais, interações ecológicas e dinâmicas das comunidades? Você quer responder? Antes de eu passar para a outra. A outra. A outra. A outra. Como você... Primeiro, parabéns pelo trabalho de todos vocês, que eu sou do Botânico do Rio de Janeiro. Deve ser o Unicarioca. Mas o trabalho deles realmente merece. Parabéns. Não, eu adoro ver o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Como você avalia a efetividade dos planos de ação? Eles geram ações práticas efetivas? Você conhece que a gente fez essa pergunta. É, eu quero saber com certeza. Em sua palestra, você aponta um grande número de perdas de espécies no Cerrado devido à agricultura. Qual a medida de agricultura utilizada? Qual... Eu não consigo entender a letra. Gente, eu não falei. Qual... Qual... Alguma coisa da agricultura utilizada, considerando que mudanças no uso do solo impactam os ecossistemas de diversas formas? A última. A apresentação focou nos trabalhos de levantamento de dados e apontamentos, classificação... das espécies de risco. Mas, onde é o legado desse processo de proteção e como ele tem sido contornado? Onde é o legado da proteção da proteção? Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Aqui não diz. Ou... A proteção só pode ser das espécies. Eu vou ler novamente. A apresentação focou nos trabalhos de levantamento de dados e apontamento, classificação das espécies de risco. Mas, onde é o legado desse processo de proteção e como ele tem sido contornado? A primeira é a introdução das espécies que já foram distintas. Eu não sei de nenhum trabalho desse pra fora. Eu sei que tem pra fauna. E, por enquanto, o que eu sei é que tá... Reintrodução é algo que todo mundo tem mesmo, né? Mesmo que seja de espécies que já viviam ali e que foi extinta. É... Acho que tem que ponderar, né? Tem que ter bom senso. Tem que ver se o arte ainda tá apto a receber aquela espécie e como você vai reintroduzir. E, principalmente, investir no monitoramento disso. O exemplo que tem pra fauna é a introdução de cutias e de bugios na floresta da Tijuca. E que tá indo tudo muito bem. Mas, é um trabalho que você tem que monitorar muito de pé. Pra flora seria a mesma coisa. Então, se a espécie saiu... Foi com extinção local muito tempo. E o... O arte já mudou completamente. A comunidade já mudou completamente. Você nem introduz. Pode ser que vire uma praga. Pode ser que não. Então, tem que investir em monitoramento pra você ter certeza do que você tá fazendo. Então, pode ser que as relações ecológicas se estabeleçam. Pode ser que não. Então, a natureza é assim. Cada caso é um caso. E o que vale mesmo é a gente monitorar e ter certeza do que a gente tá fazendo. E monitorar de verdade. Pelo tempo de mudar a estratégia ou de parar com a estratégia se for necessário. Não sei se eu respondi a pergunta ser exatamente isso. Ah, a efetividade dos planos de ação. É, então. Essa é uma história, né? Historicamente, os planos de ação estavam sendo feitos só pra fauna. Só tinham dois pra flora. Até que a senhora flora começou a fazer os planos também. Pra fauna, muita coisa tem melhorado. Mas, um grande problema dos planos de ação é que eles acabam virando um plano de pesquisa. Então, se você pega as ações que estão listadas em plano de ação, você vê que a maioria absoluta é de pesquisa. E isso é um erro cometido não só no Brasil, mas no mundo. Então, o que a gente tem feito é estudar tudo que o mundo vem fazendo com o plano de ação e qual é a melhor abordagem e como fugir desses problemas. E o que a gente tem feito é focar no território. Porque aí você vai traçar ameaças que elas... Traçar ações que são espelhos das ameaças. Então, a gente procura escrever ações pra reverter ou parar uma ameaça. Uma outra coisa também é uma diversidade de pessoas participando do plano de ação. Porque, historicamente, o plano de ação convidava muitos taxonomistas e muitos pesquisadores, mesmo que de outras áreas não da taxonomia. Então, por isso que saiam planos de pesquisa. Então, controlar isso, controlar a quantidade de ação de pesquisa e diversas outras ações. Então, a gente tenta equilibrar ações de monitoramento, de pesquisa também, mas também de mudança de legislação que esse tipo de ação sempre faz, sempre sai. Educação e conscientização da comunidade. Então, isso a gente tem tentado mudar bastante, a gente tem conseguido. e colocar indicadores claros, assim, pra cada ação. Porque o problema também que existia é que os indicadores eram muito do final, do produto final da ação. Então, a gente tá colocando indicadores de meio... do início ali da ação e de meio tempo, pra gente poder não esperar cinco anos pra descobrir que nada andou e que deu tudo errado. Então, a gente monitora desde o início. Então, os planos de ação que a gente fez são muito novos. O primeiro foi do Faveiro. Foi em 2013. E ele tá andando. Muitas ações já estão em curso. Eu julgaria que ele tá sendo um plano efetivo. Muitas coisas estão acontecendo. Os planos territoriais ainda não viraram um plano de ação oficiais. Ainda não saiu de forma muito legal oficializando. Mas a gente já tá captando recursos pra implementar algumas ações. Então, resumindo, eu posso dizer que a gente tá tentando mudar como os planos de ação são feitos no Brasil, principalmente pra fora. Fugir dessa comunidade taxonômica. Porque antes a gente fazia plano pra grupos de espécies tipo cactácea, sempre privas. E isso não funciona. Porque a cactácea, ela tem da cactinca, mas ela tem dentro do Rio Grande do Sul. E as ameaças são completamente distintas. Então, é difícil você tratar como pensando na taxonomia. Então, a gente trata por área pra pensar na ameaça e assim reverter as ameaças. Então, eu espero que daqui a uns anos eu possa dizer pra vocês que essa abordagem é bastante efetiva. como tem sendo, como tem sendo no mundo, né? Essa é bem complexa. Uma pedra das espécies no Cerrado é pra agricultura e qual seria a mudança no uso do sol necessário, né? Isso não é só uma mudança no uso do sol. Uma mudança de política é uma mudança de tudo, né? Vai muito além de mudar o que a gente cultiva. No Cerrado tem muita importação de soja. Quem come soja aqui? Quase ninguém, né? Então, a gente nem vê isso que a gente planta. Tudo pra exportação. Então, o cancerismo, a gente alimenta os povos da China, dizem, né? Que a gente não vê o que a gente tem, nem o que a gente planta. Então, é mudar o que a gente quer. Investir em agricultura familiar, investir em sistema agroflorestal. É mudar toda uma política. Isso é muito difícil, mas a gente tem que pressionar, né? A gente tá perdendo o Cerrado muito rapidamente. Mineração e agricultura estão crescendo muito. Se você olhar o mapa do que vai ser minerado, o Cerrado vai virar um buraco. Tem pedido de mineração no Cerrado inteiro. Então, é algo assustador também. Só que isso só muda com política. Só muda até com o comportamento da população. Mineração é um ótimo exemplo, né? Quando aconteceu o Isaac e Mariana, Tava uma organização no Facebook. Ai, o Isaac, que triste e tal. Deu dois semanas, deu Black Friday. Aí tava todo mundo falando, ah, eu vou comprar. Peraí, eu perdi alguma coisa no meio caminho aqui, né? As pessoas não ligam o seu próprio comportamento com o que acontece de arma na vida, né? Então, até o nosso próprio padrão de consumo tá ligado a todas as ameaças que a gente lista aqui pras espécies. E essa, sinceramente, não entendi. É o legado da proteção das espécies, eu acho que é da categorização das espécies, talvez. Acho que o legado de você categorizar as espécies... A apresentação tocou nos trabalhos de levantamento de dados e classificação das espécies de risco. Mas onde é o gargalo desse processo de proteção e como ele tem sido contornado? O gargalo da proteção clássica da categorização, né? É... A gente não sabe nada, né? Então, assim... A gente não consegue... Tem várias coisas. Tem a questão do compartilhamento de dados. A gente perde muita coisa porque não é compartilhado. Porque os cientistas, eles coletam, acham que os dados são deles. Tipo, ah, não são meus. Vão ficar na minha sala e apertados. E qual a diferença que isso vai fazer no mundo, né? Então, é muito difícil você extrair informação. Então, a gente usa, por exemplo, base digitalizada. Mas nem tudo está digitalizado. Então, esse é um problema. É... O próprio desconhecimento mesmo. E as coisas que são... Que nunca são resolvidas. Por exemplo, problemas taxonômicos são... A gente acabou de tirar 100 espécies da campanha Procuras. Que a gente está fazendo no Rio. Porque são espécies que a gente nem sabe, na verdade, se existem ou não. Então, é muito complicado você procurar algo que a gente nem sabe ao certo. Se existe. Então, é um gargalo. É uma dificuldade essa... Essa questão taxonômica. A questão do compartilhamento, eu acho que... Além de dizer que ela vai estar... Tem que colocar essas bases disponíveis, né? Porque... É difícil você garrafar toda a informação. Então, gargalo falta. E fora que a Flora, a gente não tem... Porque a gente está muito longe de saber tudo sobre ela. Obrigada, Elin. Bem. A próxima pergunta é para ele. É para você. A próxima pergunta. É para você. E... A Sierra Rada's project. We've used all marine fishing sketch data. Um... Um... Feminine... Um... Estou indo para ela? Estou indo para Aimeno Secundárioıyor quilosos. Reduce elas diferenças ao longo derrinh�ulação. A Sino kraja imágencia do centro. Observe Fragen, do strengths. We need to shut wprowad identifies. Ah, A Sino ou Insta? Sobre тем a seguir. Um... Além deivan ć ri-po, 25. 1 e meio de A Sino Kollege João, Assim. Eu vou fazer as duas juntas, tá certo? A primeira fala aqui, o norte do Brasil contém a maior bioma do mundo, a floresta amazônica, que vem sendo explorada de forma ilegal. O governo seria o principal órgão responsável por controlar essa exploração indevida, e não fez de forma correta. Então, o que fazer e como fazer para conseguirmos criar a degradação da floresta, envolvendo as populações locais e tendenciando ao conservacionismo, assim como desenvolvimento sustentável. Nós adoramos essa palavra, sustentável. A outra questão, que o senhor citou durante a sua apresentação, que o governo Dilma esteve focado na construção de hidrelétricas, em deprimento de outras fontes mais ecologicamente viáveis, como é o óleo que o solar. Porém, qual é o argumento para que esse tipo de energia não seja utilizado, e como os palestrantes da mesa veem alternativas para a implantação dessas mudanças nas fontes de energia? Descobrir o Brasil? Bom, a primeira pergunta, ser evidente que o governo não controla tanto os problemas ambientais, embora sempre está dizendo que está tudo em seu controle, isso é importante, dizer que em desmatamento diminuiu desde 2004, então, em tudo em seu controle, se pode fazer rotobias e várias, de todo lado, ele não vai ter mais desmatamento, infelizmente, isso não é caso, é o lugar disso. Então, uma das coisas que tem que fazer é ele fazer do governo funcionar mesmo para fazer seu papel, não deve esquecer disso. Agora, para as comunidades turistinais, etc., uma das coisas é ele reconhecer as áreas dele, sobre as indígenas, sobre o lado de Ribeirinho, sobre os grandes perguntas, sobre o Ribeirinho, inclusive, tem um grande debate sobre se são povos felicinais ou não. Por exemplo, o Eaíba nas barragens do Papajós. Porque, em caso que são considerados tradicionais, aí eles tendem a consulta, conforme essa Convenção 169, a Organização Internacional do Trabalho e também a Lei Brasileira. Mas, fazendo tudo, por exemplo, no caso do Papajós, eu posso dizer que não são tradicionais. Então, já tem a única comunidade lá de Papajós que foi oficialmente reconhecida como tradicionais, porque a mesma família que ficava lá em 1895, foi entrevistada com as francesas e passando lá, ainda está lá. É, para aquela comunidade de visitar, mas mesmo eu que não tenho direito a conseguir. Então, essa é uma, um dos aspectos que tem como conseguir reconhecer essas coisas e criar tipos de unidades que incluem, como o irmão de Jeová foi ensinado aqui, por exemplo, porque são maneiras de, das comunidades, ter benefício, por exemplo, da maneira de Piracu, exceto no caso de Maniluá, que viabiliza a economia da comunidade, que, assim, isso seria enviado, né? Pelas gergeras, são aqueles barcos com gelo, que vêm de Manaus, pelos lugares, e é caro com a pesca. Então, são várias coisas que dá para fazer para aumentar o papel dessas comunidades tradicionais, tanto pelo seu papel ambiental quanto pela questão de direitos humanos mesmo, independente do meu amigo. Agora, eu não quero, não. Pergunta sobre o governo Dilma e os verdades, etc. E me ensinei várias coisas na fala de hoje. Eu vou falar, na sexta-feira do manhã também, sobre barragens hidroelétricas. Tem uma pergunta mais sobre o Marcelo lá. Mas, é evidente que precisa ter um par de... E, no caso de energia, a primeira coisa é ele não usar quanto a energia. Ele tem muitas opções para isso. E, depois, essas coisas e outras opções, como eu sou lá, como eu ensinado. Então, são muitos documentos. Pois, se não, eu não consigo. Obrigada. Uma pergunta a mim. Sim. Eu tenho duas questões. Uma, para o professor, e outra, para a professora. Uma, para a professora. Uma, para a professora. Uma, para a professora. Felipe, você falou do impacto da exploração madeireira na Amazônia. Além da base de elétrica, uma, 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 uma das impactas da madeireira. E, um aspecto que acabamos de chamar a atenção é a questão das concessões florestais. O governo brasileiro, ele coloca a concessão, a partir da lei de 2016, como uma alternativa de manejo, que é benéfica para a conservação dos recursos da Amazônia. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, se possível, sobre essa questão do papel das construções florestais, que o SDF, da sua vitória, da própria lei, da sua irmã, sobre a concentração da nossa região. A pergunta foi sobre as concessões. Agora, os mesmos problemas que eu mencionei com relação aos planos de manejo em áreas particulares, por exemplo, também se aplica à análise florestal de concessões. E, nesse caso, quem ganha de concessões só vai ter direito a fazer um ciclo, basicamente. Vai cortar as árvores e, pioramente, 30 anos depois, vai entrar outra empresa para fazer. Então, isso tira ainda mais o motivo de fazer a força de concessões que vai ser sustentável. Se tem mais fiscalização, em termos de fiscais, a ver se realmente está tirando a quantidade de manejo, que foi permitido que faça as medidas de impacto, inclusive, então. Mas, o básico, eu mesmo, que você tem, é permissão para entrar, para tirar aquelas primeiras árvores, aquelas grandes árvores, que estão lá de séculos crescendo, que estão lá de graça, estão para ser incluídas. Então, é um problema. E, bom dizer que, em outros lugares onde tem mais experiência com isso, não tem sido muito comissora, né? na Sudeste da Ásia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, é um lugar muito mais orientado com esse tipo de concessão do que na Amazônia. E, também, é um lugar onde é muito mais fácil de manejar a floresta capital do que na Amazônia. Porque, a diversidade, em termos de espécies e quais sim, mas em termos de famílias botânicas, é tudo concentrado em uma única família. E, por capacidade, então, esses testes são muito similares e todos, praticamente, de alto valor comercial. Então, se, tirando alguns, todos os árvores que vão crescendo de sub-igosto, vão também ser de árvores de grande valor. Você não precisa fazer nada. Isso vai esperar crescer. Não precisa saber reconhecer dezenas de espécies, como plantas, marina, e ficar crescendo alguns e toda a despesa de manejo que tem para manejar aqui. Se você tem um árvore de móvel aqui, o que vai entrar no buraco lá no floresta? Isso não, vai ser outro móvel. Vai ser outra árvore de valor muito menor. E, lá, esses florestas estão sendo destruídas. É tudo um truque para conseguir explorar e depois são reclassificados como florestas de conversão nela. E consegue permissão para converter em plantação de D&D ou outra coisa. Então, é uma coisa que não dá um exemplo muito estranho sobre. O argumento, quando foi criado esse grande esforço de fazer mais concessões, era de que era uma coisa emergencial para bloquear a entrada de brilheiros. E assim, esse é o tipo de unidade de conservação. Então, quem estava querendo invadir a área e se apropriar geralmente, ia ser desigualizado. Porque ele tem menos chance de conseguir um título depois e esse seria uma proteção. Esse é um problema muito grande na Amazônia como um todo. Então, realmente, preciso disso. A questão é que esse é o único tipo de unidade que dá para fazer aquilo. E, de fato, as concessões que foram feitas não foram as que seguiam esse plano. Quer dizer, todo o discurso é para fazer o D&D em meio e três. E é um grande vilagem, etc. E, de fato, as primeiras concessões eram em outros lugares que não combinavam o discurso. Então, tem muitos problemas nisso aqui. Eu também tinha uma pergunta nessa linha, né? Aproveitando que a linha está aqui, o pessoal lembrar que está aqui, sobre a questão de exploração de madeiras, de espécies que são no livro, mas que alguns pesquisadores dizem que não, as populações são gigantescas. Sem estudo de população, como é que você diz que a população é gigantesca, a taxa de crescimento é alta, né? Me parece um tanto absurdo isso, né? Então, eu acompanhei algumas discussões no Acre, se eu não me engano, e fiquei bem desgostosa, sabe? Uma falta de conhecimento tremendo sobre ecologia de populações. Não tem como fazer maneiras sem conhecer a dinâmica de população. Então, a última pergunta. É só porque as espécies só podem ser manejadas são as vulneráveis da Amazônia, e aí a gente, as espécies a gente fala assim exatamente como vulneráveis, e aí o governo falou que os vulneráveis da Amazônia poderiam ser manejadas. Mas, mesmo assim, a gente teve um problema sério com os madeireiros, porque eles queriam que nem a expressão vulnerável fosse, porque não sei porquê, porque se for vulnerável tem que ter plano de manejo. Eles argumentam que eles têm plano de manejo. E a gente fala, mas então se vocês têm plano de manejo e a espécie é vulnerável, vai lá, vocês podem usar, né? Porque a legislação permite. Mas, mesmo assim, que é uma... A gente fez pra lá, vai ser difícil pra cá, pra gente comprovar que as espécies estão normalmente vulneráveis, mas, ainda assim, eu acho que a briga não é boa, ainda assim, eu acho que ele vai ter briga pra eles tirarem da lista, e eu acho que nem precisar de plano de manejo. Mas a gente vai continuar lutando pra, talvez, ficar como vulnerável. Bem, a última questão aqui vale pra todos. Todas as palestras apresentadas podem ter a participação da sociedade, diretamente ou indiretamente, seja lutando contra uma decisão política, ou ajudando a encontrar uma espécie rara de planeta. Eu pergunto pra vocês, se vocês puderam dar uma resposta mais rápida, como podemos tornar a ciência mais acessível à população e, consequentemente, aproximar ciência e sociedade. Comunicação, eu acho que, em geral, é muito difícil comunicar ciência pra população. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que vamos usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor, Twitter, Facebook, tudo o que a gente puder pra comunicar a ciência de uma forma fácil. Porque a ciência dita na linguagem do cientista pra um leigo é igual eu ao mestre e o mestre começar a falar uma outra coisa que a gente não entende. Então, é tentar transformar essa linguagem pra uma linguagem acessível e, assim, envolver o máximo de gente possível. Tem mais outras coisas, mas uma frase seria essa. Bom, a gente precisa de vários prêmios, não conhece de usar Facebook, etc. Mas, também, tem que lembrar o político escolar aqui. É uma coisa que, realmente, vai matando toda a curiosidade de se dizer, de conhecer as crianças. Então, tem que reformar-se totalmente, baseado em decorar as coisas e repetir na prova. E, sem nada da parte de como se faz a descoberta científica, a parte realmente referente, simplesmente não falar. E, também, não se lembra como é importante saber essas coisas. Só vai decorar as respostas. Então, realmente, é uma outra frente, além da parte do Facebook, etc. Muito obrigada. Obrigada a todos. Agora, nós temos algumas apresentações orais. São quatro apresentações orais. Elas têm dez minutos de apresentação. São dez minutos de apresentação. E cinco de questões. Tá? É bem rápido. E, logo depois, nós temos o corteiro. Obrigada a todos vocês por participarem. Quem não fez pergunta, que gostaria de fazer pergunta, vem a semana toda. Pra fazer pergunta, tá certo? Aí, vocês podem segurá-los e fazer perguntas. Um, tá certo muito. Tá certo. E aí, eu vou me ver... É isso. É isso. É isso. É isso. Mas o treinador, eu vou te dizer hoje, eu vou te dizer. Vamos lá, então. Tchau. E aí, por favor. É isso. Eu vou te dizer hoje. É isso. É isso. Obrigado.